O rejuvenescimento da pandemia no Brasil não pode ser explicado apenas pelas aglomerações protagonizadas por uma minoria de jovens em festas, baladas e atividades de lazer, como sugerem alguns noticiários veiculados nos meios de comunicação. Com a necessidade de trabalhar durante a pandemia de Covid-19, muitos jovens estão realizando trabalhos que exigem deslocamentos, circulação e contato social que os colocam em alto risco de exposição ao novo coronavírus. Você pensar que os entregadores de aplicativos, em função do fechamento de alguns estabelecimentos comerciais, são também um serviço essencial, mas são eles, são os jovens que ocupam mais essas funções, não só os entregadores. A própria pesquisa da Fiocruz, da Sra. Nacional de Saúde Pública, recentemente, destacou que de aproximadamente 2 milhões de profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19, 38% desses 2 milhões de profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid-19 são jovens até 35 anos. Temos também uma dimensão dos cuidadores, e sobretudo mulheres e mulheres jovens, que não só cuidam das suas famílias, dos mais velhos das suas famílias, mas também têm nessa relação de trabalho, assumindo funções de cuidado, empregadoras domésticas. Quer dizer, esta associação entre a ocupação da juventude em alguns postos de trabalho, que muitas vezes são precarizados e sem proteção, tanto de proteção social do ponto de vista trabalhista como de proteção à exposição ao coronavírus, destaca que a juventude está exposta na pandemia não apenas em função da aglomeração em festa. Que outros fatores contribuem para o aumento do risco de contaminação e transmissão do novo coronavírus entre os jovens, especialmente os mais pobres? A gente está falando de uma juventude que é a grande maioria da população brasileira, que vive em condições de habitabilidade, saúde urbana, em regiões periféricas precárias, com os alunos. Então, a aglomeração já se dá na sua própria casa, que são famílias numerosas, casas pequenas e em regiões periféricas que se distanciam muitas vezes dos locais de trabalho, além do fato de, em alguns trabalhos, necessitarem de circulação. E circular significa ocupar também os transportes públicos lotados. E aí oferece um alto risco à exposição à Covid. A redução do valor do auxílio emergencial agrava ainda mais a situação desses jovens na pandemia. Por quê? O fato do auxílio emergencial ter sido reduzido e ser insuficiente para colaborar na sobrevivência faz com que a juventude que precisa sobreviver, tanto do ponto de vista da sua vida, vida, mas também como cheio ou parte do orçamento familiar nas famílias de classe média mais baixa e mais pobres, né? Tenho que sair à rua para trabalhar para a viração, né? Como o jovem diz, né? Eu tô na minha viração. Tô falando aqui dos ambulantes, tô falando dos empregadores, tô falando dos empacotadores do mercado, tô falando, enfim, dos cuidadores. Muitos jovens que necessitam trabalhar acabam abandonando a escola. Com a pandemia, essa situação se agravou ainda mais. O que podemos fazer para mudar esse cenário? Propostas, formulações, articulações possíveis para uma pauta que pense a situação da juventude durante a pandemia e após a pandemia. Entendemos que ela está numa situação, realmente, do ponto de vista da educação e do trabalho, bastante delicada. É importante isso, né? Não é apenas o fato das escolas estarem fechadas que faz com que os jovens estejam comprometendo a sua projetória educacional, a qualidade da escola e, sobretudo, essa infraestrutura de consigação do trabalho e estudo, né? Portanto, esse tripé, né? Trabalho, estudo e vida familiar seria importante ter uma infraestrutura social, né? Que pudesse garantir, né? O pleno funcionamento dessas três dimensões. E, obviamente, respostas mais concretas do Estado em relação à gestão, não só da pandemia, mas também da atenção, do atendimento aos direitos da juventude.